E aves de todo o Brasil, sou o Darlon Sampaio, criador do Cortone, Cri Sampaio Aí vocês estão vendo aí atrás o nosso todo, chegou hoje E a gente está dando aqui uma arrumada, uma reformada aqui na nossa loja Vou mostrar aqui um pouco como é que está Olha aqui o lobo Cerâmica no piso Falta chegar a cadeira, falta chegar a mesa E vai ficar bem legal Bom pessoal, vamos aí para a nossa questão Codorna choca ou não choca? Essa foi um questionamento aí feito por um amigo E a gente vamos estar respondendo aqui nesta manhã Bom pessoal, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão É necessário que a gente volte um pouquinho ao passado Volte um pouquinho na história da Cortone Cultura Para compreender o porquê de algumas codornas chocar e outras não Vamos lá Antigamente não existia a codorna domesticada Só existia a codorna silvestre Que vivia em seu próprio habitat No seu próprio ambiente E essa codorna, ela choca É uma codorna que está no seu próprio meio de vida Ali sem ser retirado, sem ser movido, nada Ela já foi criada para aquele ambiente Só que com o passar dos anos Um fato muito importante, muito interessante É que no período de guerras As codornas Elas foram muito importantes Porque como ela reproduzia rápido E ela, vamos dizer assim, crescia rápido Era uma fonte de alimentação bem legal aí Porque o pessoal que estava na guerra Eles não tinham muito recurso Então acabavam utilizando muito a criação de codorna Para poder se alimentar Essa foi uma prática bem constante aí no período de guerra Então, o que houve? Com todos esses fatos Vários pesquisadores, vários criadores Começaram a querer domesticar a codorna silvestre Quer dizer, criá-la em cativeiro Ou adequar ela Para que ela pudesse se reproduzir Vamos dizer assim Em um ambiente fechado Fora do seu habitat natural E o que ocorre É que o homem, ele pega a codorna Põe em cativeiro Começa a domesticar E deu certo a ideia Fica uma codorna Que era uma codorna bem mais agressiva A codorna silvestre bem mais agressiva Bem mais selvagem, né? Hoje, temos a codorna domesticada Que é uma codorna mais mansa Uma codorna que consegue ter um nível de postura bem elevado Então, o que ocorre É que tem agora a domesticação da codorna Então, respondendo logo diretamente ao amigo Aos amigos que nos ouvem É que a codorna silvestre, ela choca Ela está em seu habitat natural Não foi modificado nada Porém, a codorna Doméstica Essas que vendem em lojas Em casos de ração Não chocam, né? Dificilmente, às vezes Acontece em um ou outro caso Em que ela vai ter alguma tendência de chocar Mas isso é muito difícil De acontecer Da codorna chocar normalmente Aí você pode perguntar Mas como é que eu vou tirar os pintinhos? Como é que eu vou chocar os ovos da codorna? Se ela não choca Bom, pessoal Tem algumas práticas, né? Bem utilizadas A mais conhecida é São as chocadeiras, né? Hoje em dia tem várias chocadeiras aí Chocadeiras muito boas Chocadeiras feitas aí em lojas Outras chocadeiras feitas por particular Também você pode fazer Você pode fazer sua chocadeira caseira Eu vendo os acessórios Se precisar É só chamar aí no WhatsApp Tá aí meu número aí No canal Você pode estar fazendo a chocadeirazinha De isopor Dá muito certo Como aí tem vários vídeos aí Nosso canal Explicando e ensinando como fazer E A resposta é essa, amigos Então Também você pode estar Utilizando É Que eu ia esquecendo aqui Alguns amigos Utilizam algumas galinhas galunzais Aquelas galinhas miúdas Mais pequenas Conseguem sim Chocar alguns ovos de codorna Se você tem uma criaçãozinha pequena E Que é apenas por diversão Por brincadeira Então você não vai Precisa de uma chocadeira Você pode ter uma galinzé Né Já dá conta aí De nascer aí Uns dez filhotinhos de codorna Mas A resposta é essa Amigos A codorna silvestre Ela choca Está em seu habitat natural Porém A codorna É Domesticada Não A codorna domesticada Ela não vai Chocar Espero ter tirado as dúvidas aí Os amigos Dê um like Compartilhe Divulgue aí Nosso canal No YouTube Estamos aí Chegando na meta De quatro mil inscritos Alguém pode dizer Bem assim Ah, mas só quatro mil Ah, mas aí É É um tema específico Codorna Corto unicultura E É complicado Porque a corto unicultura No Brasil Ainda É pouco difundida É pouco divulgada E quatro mil inscritos Já é uma vitória Muito grande Então estou feliz Estou satisfeito Agradeço a todos Os inscritos aí Nosso canal E Permaneçam aí Conosco Compartilhe aí E ajude nosso canal A crescer cada vez mais Colocando aí A corto unicultura No Brasil Para frente E ajudando aí O desenvolvimento aí Dessa área Que ainda É um pouco Restrita É um pouco ainda Pouco divulgada Mas que tem tudo Para crescer No Brasil Valeu galera Então Codorna doméstica Não choca Valeu Tchau Tchau Tchau